Hoje o que que eu vou levar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui! Hoje vamos levar o leite! Então, leva! Não, é café! Leite! É café! Leite! É café! Leite! Não, é café! Leite! É café! Leite! Já falei que é café! É café! É café! Já falei que é café! Leite! 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 È café! Leite! É café! Nooo... É café! Ei não! Não! É café!